Nós estamos no terminal rodoviário de Santa Inês e nós viemos aqui a pedido da administração do terminal por conta de mais uma situação de passagens vendidas com valor alterado. Nós estávamos aqui fazendo uma reportagem sobre a questão do aumento no número de passageiros no terminal quando fomos surpreendidos com essa situação, mais essa situação aqui no terminal rodoviário. A pessoa que ia sendo lesada é a dona Marinalva Mello. A senhora vai para onde? Para Marabá. Quanto a senhora pagou na passagem? Para minha filha eu paguei R$ 200 e paguei R$ 170 pela minha, porque eu tenho carteira de idoso e eu disse que eu tinha direito em minha passagem. Ele disse que não podia me dar minha passagem completa, mas ia fazer o desconto de R$ 40. Aí as duas eu paguei R$ 360. E agora, sabendo que a senhora foi lesada, como é que a senhora se sente? Ah, eu sinto a filha de vida, porque isso não se faz com o ser humano, principalmente eu que sou uma pessoa idosa, estou viajando só com uma menina, com uma criança. Complicado? Complicado sim. Eu estou aqui também com o Josias Roseno, que é o administrador do terminal rodoviário. Foi quem detectou esse erro no valor da passagem. Josias está aqui e Josias vai falar para a gente. Josias, o que foi detectado em relação a essa passagem? Em primeiro lugar, eles omitiram em dar um desconto na passagem dela, já que ela tem carteira de idosos. Em segundo lugar, eles cobraram duas passagens inteiras, normal, e ainda cobraram um valor a mais do valor da passagem. Ela pagou R$ 360 em duas passagens, que custa R$ 304 as duas passagens. Uma experiência de quase R$ 60. Ou seja, além de não atender a necessidade dela, que é idosa, que tinha direito a meia passagem, ainda cobraram um valor a mais nos valores normais. O que vai ser feito agora? Eles vão ter que devolver esses valores, que foram cobrados a mais da senhora, e se ela quiser prestar um boletim de ocorrência, a gente vai tomar as providências cabíveis. Obrigado Josias por mais essa informação. Então aqui, terminar o rodoviário, como sempre, uma caixinha de surpresas, infelizmente surpresas negativas. E a administração está aqui tentando combater essa situação, para que ninguém mais possa ser lesado.